Sob os rios que vão E quanto nela passei Ali o rio corrente De meus olhos foi manado E tudo bem comparado Babilónia ao mal presente Sião ao tempo passado Ali lembranças contentes Na alma se representaram E minhas coisas ausentes Se fizeram tão presentes Como se nunca passaram Ali depois de acordado Com o rosto banhado em água Deste sonho imaginado Vi que todo bem passado Não é gosto mas é mágoa E vi que todos os danos Se causavam das mudanças E as mudanças dos anos Onde vi quantos enganos Faz o tempo as esperanças Vi aquilo que mais vale Que então se entende melhor Quanto mais perdido for Vi ao bem suceder mal E ao mal muito pior Aquele instrumento leito Deixei da vida passada Dizendo música amada Deixo-vos neste arboredo A memória consagrada Que não parece razão Nem parece coisa idónea Por abrandar a paixão Que cantasse em Babilónia As cantigas de Sião Que não parece razão Nem parece coisa idónea Por abrandar a paixão Que cantasse em Babilónia As cantigas de Sião 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 As cantigas de Sião